Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você teria que pesar todos os elementos antes de chegar a uma conclusão definitiva. Antes de mirar, há um erro a ser corrigido. Você está em ótima forma, saia do tumulto no final do dia para recarregar as baterias. Sua crescente sensibilidade tende a torná-lo muito defensivo. Tente colocar as coisas em perspectiva. Você é muito descuidado e precisa diminuir o ritmo. Você está tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O que você precisa é de calma e fuga. Sua franqueza valerá a pena, pois isso ajudará a se manter em autoestima entre as pessoas ao seu redor. Você está em ótimas condições físicas. Dê a si mesmo o que desejas sem esperar que outra pessoa o faça. Humor Um sentimento de nostalgia e melancolia o torna melancólico. Não se esqueça de que tudo vem em seu próprio tempo. Suas exigências, mesmo aquelas das quais você está se distanciando, parecerão muito insistentes aos olhos das pessoas ao seu redor. Seu humor está estranhamente instável hoje. Tenha cuidado para não cair no despotismo com as pessoas ao seu redor. Amor Não leve tudo tão a sério. Desdramatize e viva as coisas. Inconscientemente, você deseja obter controle sobre seu parceiro, mas ele não facilita as coisas. Não será difícil para você tranquilizar seu parceiro e convencê-lo a fugir da rotina que não funciona para você hoje. Marte está estimulando sua vida amorosa. Vá em frente. Você se faz muitas perguntas. Sua necessidade de estabilidade está aumentando e você corre o risco de não aproveitar ao máximo todos os aspectos positivos de sua situação atual. Acalme-se. Dinheiro Hoje as negociações são altamente recomendadas, principalmente no que se refere ao desenvolvimento dos negócios. Você terá dificuldade para ser paciente quando se trata de formalidades financeiras. Concentre-se. Você estará completamente absorvido pelos assuntos de outras pessoas. Você terá de fazer concessões. Trabalho Seus contatos externos serão um freio à sua concentração. Se necessário, isole-se. Você terá de fazer um esforço para manter a cabeça fria. Você está muito emotivo para julgar a situação com clareza. Analise sua própria necessidade de ser perfeito em vez de descontar nos outros. Os erros geralmente são humanos. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.